O ano é 2020 e cá estamos nós mais uma vez para poder falar sobre esse modo fantástico que surpreendeu a comunidade inteira de The Division e conquistou vários fãs, inclusive eu. Ok, beleza pessoal? Eu sou o William Roth. Hoje eu vou falar com vocês aqui sobre The Division 2 e o modo sobrevivência, beleza? Mas antes, não esquece, rapidinho, rapidinho, deixa aí o like para poder ajudar. Aproveita e compartilha também esse vídeo para poder alcançar mais pessoas. E ao final, deixa aí o seu comentário aqui embaixo, né? Para poder a gente desenvolver melhor esse assunto, beleza? Ah, e caso seja novo por aqui, claro, se inscreve, dá uma olhada no conteúdo do canal. E se você achar interessante, claro, se inscreva, ativa o sininho e tal. Faz aquele protocolo todo que você já está acostumado a ouvir por aí em todo lado. Vamos que vamos! Então pessoal, é engraçado a gente observar alguns conteúdos lançados para os games, né? Que a gente joga e como eles repercutem, né? Recentemente, eu estava conversando aqui com um inscrito do canal sobre a Fallen Ghosts, que é a DLC do Ghost Recon Wildlands. E ele comentou algo que eu já escuto já tem um bom tempo em relação a outras DLCs, né? O comentário foi basicamente que ele achava que aquela DLC, no caso, né? Era melhor que o próprio game que estava se referindo a Fallen Ghosts em relação ao Ghost Recon Wildlands, né? E curiosamente, esse é o tipo de comentário que eu já escutei bastante, como eu já disse, né? Mas em relação a outros games, a outras DLCs e tal, naturalmente eu estou falando aqui sobre a DLC sobrevivente do The Division. Do primeiro, no caso, né? Primeiramente, eu quero dizer que se você não jogou essa DLC do The Division, cara, para tudo, mas tipo, para tudo mesmo. E corre lá para poder jogar, porque vale muito a pena. Só para contextualizar aqui rapidinho, afinal, muitas pessoas que vão ver esse vídeo podem não ter jogado essa DLC. Então, sobrevivência é basicamente, como o próprio nome diz, um modo de sobrevivência usando as mecânicas do The Division. E funcionou muito bem, diga-se de passagem. A DLC também, ele tem um formato meio Battle Royale, entendeu? Então, a gente cai ali naquele local, tem mais ou menos umas duas horas para poder voltar até o centro de Manhattan. E no meio do caminho, aí a gente vai ter que encontrar remédios, água, alimentos para poder sobreviver, né? Além disso, a gente tem que encontrar roupas mais quentes pelo caminho para poder se proteger do frio extremo, né? Não tem respawn, não tem radar. E claro, quanto mais longe você for, melhor serão as recompensas. Ficou muito bem dosado, é muito boa. Eu decidi trazer esse conteúdo aqui para o canal, primeiro porque eu sou um fã da franquia The Division, jogo bastante. E segundo, porque eu tenho escutado muito da comunidade de The Division 2, que o game não tem nada de realmente novo para se fazer, né? A Ubisoft, ela lança conteúdos, mas em todos eles a gente fica sempre com aquela impressão de estar jogando sempre a mesma coisa, sabe? Só mudam mesmo os cenários, os inimigos, que, diga-se de passagem, os cenários são sempre muito bonitos, muito bem feitos, muito detalhados e tal. Mas sempre fica aquela impressão de mais do mesmo, né? Então, tá aí a solução. Por que não trazer esse modo de volta, né? Já que ele fez tanto sucesso no primeiro game. Desde o lançamento do The Division 2, que eu comento por aqui que seria excelente se a gente tivesse um modo como esse no The Division 2, né? E aí, uma das principais respostas que eu recebo, normalmente, é Ah, mas não tem como encaixar esse modo no The Division 2, porque um dos principais elementos desse modo, no caso, né? Era o frio, né? E isso dá o tom de urgência da DLC, diga-se de passagem. A gente tá todo tempo correndo contra o tempo, porque o frio vai matando a gente aos poucos, realmente é desesperador. E eu concordo, né? O frio, ele realmente é uma das principais características desse modo, mas convenhamos que não seria nada muito difícil adaptar isso pra realidade do The Division 2, né? Não com frio, claro, que não faz parte dessa realidade, mas com alguma outra condição que tivesse o mesmo propósito. Um exemplo, uma área com uma onda de calor ou um gás que fosse matando a gente aos poucos também, né? E por aí vai. Recentemente, eu tava jogando o Metal Gear Survive e me veio muito esse sentimento de estar jogando o modo sobrevivência, sabe? Vamos deixar de lado aqui todo o hate que o Metal Gear Survive sofreu, ok? Só por trazer o nome Metal Gear no título. Se a gente olhar o game apenas como um game de sobrevivência, ele é bem divertido. Aliás, eu fiz até uma live aqui pra poder mostrar um pouco mais do game e tal. E digamos assim que não foi o ponto alto do game que eu tava jogando, mas ainda assim acho que já deu pra ter uma ideia que ele é um game divertido de sobrevivência, né? Como Metal Gear, ele não cumpre o propósito, mas como jogo de sobrevivência, ele é divertido, é legal. E é aí que tá a questão, porque em Metal Gear Survive tem uma mecânica que poderia muito bem ser utilizada nesse possível modo pro The Division 2, né? Em vários momentos a gente tem que entrar numa espécie de névoa tóxica, né? E aí a gente tem que usar oxigênio extra e tal. É bem interessante essa mecânica e ela poderia ser adaptada como opção ao frio, né? No caso do The Division 1 pro 2, né? Eu acho que ficaria muito interessante. Sem falar na estética, que também fica uma coisa bem opressora, né? Bem enigmática, você invadindo aquela névoa e tal. Nossa, é muito maneiro. Com certeza é um dos pontos altos do Metal Gear Survive, aquela névoa. No caso do The Division 2, o game já tem mais ou menos um ano e meio. É, mais ou menos um ano e meio. E até agora ninguém sabe se realmente vai existir esse modo, né? Existem muitas especulações desde que o game foi lançado, mas realmente a gente não sabe. Então o que resta pra gente é esperar e torcer e tal, né? Com certeza todos os que gostaram desse modo no The Division 1 iriam gostar muito dele agora com as novas mecânicas do The Division 2. Então, Ubisoft, minha filha, faça acontecer. Só depende de você mesmo, beleza? Então é isso, pessoal. Agora é com vocês. E aí, jogaram a DLC Sobrevivência do The Division 1? Acha que o The Division 2 deveria mesmo ter um modo como esse? Acha que ia melhorar, ia diversificar a gameplay? Comenta aqui embaixo, ok? Se quiserem ajudar ainda mais o canal a ganhar recompensas exclusivas por isso, então tornem-se membro. Aí você vai estar ajudando bastante o canal a continuar produzindo e ainda vai ganhar vários benefícios, como, por exemplo, fazer parte do nosso Squad Tático, fazer parte do nosso grupo exclusivo no WhatsApp, trocar uma ideia, fazer umas chamadas lá, trocar uma ideia por voz também, fazer um mini podcast, enfim. Vale a pena. Clica aqui embaixo no botão Seja Membro e faça parte aí da nossa família, beleza? Valeu, falou e até a próxima! 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 E aí, já, 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 já,